Comercial e Vila Nova Todos dois do mesmo bairro Todos dois do mesmo bairro, semifinal VL.O. tá esperando um dos vencedores, VL.O. Eu tô vendo que você tá torcendo pra ir pra algum Comercial, rapaz, comercial Desde sempre Jogador comercial É, rapaz Tu é nosso, caralho Tu é nosso Olha aí, um público bom aqui na beira do campo De Fisão, muita gente Olha, terminou a partida de futebol Que foi agora no tempo normal, né Isso aqui é o Dizem Pênalti, é isso? É, comercial e Vila Nova E muita gente aqui na beira do campo hoje, né Olha aí, você está acompanhando aqui Olha, por incrível que pareça A gente vai fazer uma visita hoje aqui pro Piquizão Olha como é que tá de gente aqui na beira do estádio Piquizão do Canoeiro Mas é um público excelente mesmo, né Como é que é teu nome? Teu nome? Francisco É, Francisco, essa partida de futebol Qual é o campeonato? Campeonato Piquizão Campeonato Piquizão Ele vai até quando? Rapaz, é, no outro final de semana é a final Final de semana que vem Quem ganhar hoje vai jogar com quem? Vila Lobão Vila Lobão É, da Vilinha Tá bom, tá bom Tá bom Como é teu nome? É, Marcelo Valeu público excelente aqui, ó Muito bom o público da menina do campo Tá preparando aí a primeira cobrança de pênalti Olha, quem tá se preparando, Itamar, qual é o time dele? Itamar do comercial vai preparar Primeira conversão foi feita, do Vila Nova Vai ir pro comercial Vai entrar bom Itamar Muito emocionado esse momento, bateu Rebeu Meio comercial Itamar O Gulliard número 3 Gulliard para o Vila Nova Altão já fez ela Altão já fez ela Altão já fez ela O Gulliard partiu, bateu Pega Bateu pro gol Vai se encerrar Ronaldo 21 Ronaldo 21 Ronaldo 21 no comercial Altão já fez ela Altão já fez ela O Gulliard partiu Bateu Bateu no atraso, o Leonardo bateu Saiu triste, ó O jogador saiu triste pra caramba Infelizmente Assim mesmo os colegas estão ajudando O cara sentou de triste Um momento muito decisivo O momento muito decisivo Pesomar e Rogério no Salão Real Mais um pênalti Tá aí o Pesomar que tá indo pra bola Muito decisivo Altão já fez ela Altão já fez ela A partir bateu O jogador O jogador Jogadores ali Fica tossendo também Viu É uma partida excelente Ó a semifinal E agora ele vai vindo aí Para o comercial O jogador tá lá na marcha O jogador da foto certa Com o coração amigo Nesse momento É mais Uma péssica E agora o jogador da foto O jogador andápica O jogador Se o goleiro pegar, o pessoal tordindo que acaba aqui, né? Acabou, acabou, a tristeza também do jogador, mas os outros estão comemorando, entendeu? Vila Nova campeão, mas agora vai ter uma cena no final, né? Time do comercial, sempre dá muita gente aqui na beira do campo, né? Sempre dá muita gente aqui na beira do campo? A guarda vem sempre ficar por aqui acompanhando? Ah, não é certo. Mas é, eu tô vindo aqui pela primeira vez, aqui ver se o futebol aqui é bem animado, bem tranquilo, né? É, futebol, a gente vai fazendo segurança, né? Mas a gente fica feliz que o futebol voltou à tradição velha, né? Essa tradição dos pênaltis, que é a tradição mais gastada que tem. Verdade. Olha lá, tá aqui a galera, despeçando já, e aí, é isso aí. Futebol é arte, alegria. Parabéns ao campeão. 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 Parabéns ao campeão.